Olá! No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Qualificação Básica em Instalações Prediais Realizado na PUC Minas em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte Para conversarmos sobre o projeto recebemos no estúdio a coordenadora professora Viviane Carvalho e o extensionista de Engenharia Elétrica, Tiago Reis Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês Obrigada Professora, o que é o projeto de instalações elétricas prediais? Bom, no primeiro momento, obrigada pela oportunidade de estar divulgando o projeto É uma ação que tem sido bem bacana, já tem um ano, um ano e pouquinho Nós estamos no terceiro semestre O objetivo principal é levar um conhecimento diferente a quem queira, por exemplo, mudar um pouquinho de área de trabalho Às vezes quem está desempregado, quem está sem opção realmente Então essa pessoa tem a possibilidade de estar entrando na universidade Fazendo o curso de instalações elétricas básico, é um curso básico Então a pessoa vem para a comunidade, vem da comunidade, vem para a universidade, faz esse curso E aí a gente vê que tem um leque bem aberto de opções Essa pessoa pode trabalhar para conhecidos no bairro Ou mesmo ser indicada às vezes para uma vaga de auxiliar eletricista, alguma coisa do tipo Então o objetivo do projeto é a qualificação dessas pessoas Exatamente Para trabalhar com as instalações elétricas Inclusive uma inserção também no mercado de trabalho Que é difícil, tem que ter uma qualificação Que é o que a gente está vendo que realmente está bem baixa a qualificação das pessoas E professora, como que funciona o projeto? Bom, o projeto na verdade ele tem duas etapas Seria uma primeira etapa que é no início do semestre Que é de selecionar os alunos que vão ser bolsistas do projeto Que são alunos da engenharia elétrica da PUC Minas Contagem Então eu seleciono os alunos, a gente faz um pequeno treinamento De como vão ser as aulas Até às vezes de conteúdo também que vai ser ministrado E aí isso vai mais ou menos um mês e meio E depois a gente inicia realmente o curso Que ele é dado em dois meses Nas instalações da PUC de Contagem Mesmo no laboratório de engenharia elétrica Que a gente tem disponível Então os alunos da elétrica são os instrutores do curso E nós recebemos os alunos das comunidades Nas terças e quintas de 2 a 5 Então o curso fica com a carga horária de umas 50 horas Ao longo de dois meses E Tiago, você é monitor do projeto Quais são as atividades que vocês desenvolvem junto a esse público? A gente divide o projeto em duas etapas A gente precisa passar para os alunos Tanto a parte teórica quanto a parte prática Como são 3 horas de aulas todas as terças e quintas A gente divide entre 2 horas a teoria e 1 hora a prática É importante a teoria porque não basta apenas eles simplesmente Fazerem as instalações sem saber o que realmente está acontecendo Então eles precisam de uma base matemática Um conceito físico mínimo possível para poder exercer a função Eles têm uma determinada dificuldade no início Por quê? Porque são pessoas que já estão afastadas da escola há um determinado tempo E eu acho que as pessoas sentem uma dificuldade maior Quando envolve cálculos, matemática em si Mas é bem tranquilo, eles conseguem acompanhar É suficiente para dar andamento no curso E professora, quem que pode participar? O curso está totalmente aberto Nós temos pessoas interessadas Desde entender como que a instalação elétrica da casa está sendo feita Se tem alguma coisa errada Já tivemos alunos Olha, eu vou refazer na minha casa Desde uma simples curiosidade Até pessoas que realmente queiram entrar para esse mercado de trabalho E é bem aberto Tanto pessoas da comunidade da PUC mesmo Em torno da PUC Temos também divulgado no Cine Então são pessoas que estão procurando por um trabalho Então é bem aberto É só entrar em contato realmente com a coordenação de extensão da PUC Minas Contagem E fazer sua inscrição E professora, as inscrições são gratuitas? São gratuitas O importante mesmo é a disponibilidade e a vontade De estar entrando em uma área nova realmente E além dessa disponibilidade e boa vontade Tem outro pré-requisito? Bom, como o Tiago disse Uma das coisas que Foi até a partir da primeira turma que nós íamos Que uma matematicazinha básica Não é nada complicado É coisa simples Mas uma matematicazinha básica ela é necessária Então nós colocamos o pré-requisito de ensino fundamental Para estar participando desse curso Com relação à idade Não tem nada Temos tido até alguns adolescentes Alunos até do SESI Quatro alunos do SESI já fizeram curso com a gente E pessoas de idade bem mais avançada Isso é totalmente aberto E totalmente gratuito também Totalmente gratuito também E as aulas acontecem na PUC Minas em contagem às terças e quintas Isso mesmo E vocês é que desenvolvem o material do curso? Na verdade foi um desafio por quê? O ideal é termos um laboratório Dedicado para instalações elétricas prediais Então espaço em si a gente tem Mas não tudo certinho, montadinho Porque se a gente for pensar em uma instalação elétrica residencial Nós temos o quê? Que ter espaço para passagem de cabos Aquelas coisas para realmente treinar as pessoas Então o que nós fizemos? Nos laboratórios da engenharia elétrica, de circuitos elétricos Nós adaptamos o laboratório Então junto com os bolsistas mesmo Nós fomos pensando em como aproveitar o ambiente que nós tínhamos Para poder fazer um curso E deu muito certo Nós fizemos alguns módulos Pequenos Para poder Estar executando todas as instalações básicas De uma casa Inclusive o que o Tiago falou Precisamos de uma teoriazinha para dar suporte Mas o foco realmente é na parte prática E é o que eles se motivam mais a fazer Os alunos Então nós desenvolvemos Eu e os extensionistas também Com a ideia deles Fizemos vários módulos Para poder treinar essas ligações básicas Então foi bem interessante também Porque vamos dizer Nós usamos a criatividade Para poder aproveitar a estrutura do laboratório que a gente tinha E Tiago, como é lidar com essas pessoas da comunidade? Trazer o que vocês aprendem em sala de aula Para poder ensinar e aprender também com essas pessoas Que querem mais a prática É uma experiência única Nós até então tínhamos o contato apenas como alunos Com professores E a partir do projeto A gente pode ver o outro lado Como é passar a informação para quem está querendo aprender Existem várias pessoas Inclusive eu sou uma delas Que tem a intenção de fazer um mestrado E futuramente ser um professor Então essa é uma experiência única Eu já estou colocando em prática O que futuramente será o meu dia a dia no trabalho E como a professora Viviane disse O pessoal que participa do curso Tem desde 16 anos Até uma idade já mais avançada Então a experiência dentro de sala de aula Ela é muito rica Tanto do que a gente passa Quanto do que eles passam para a gente Então não é só Não há um lado só que aprende Nós também aprendemos bastante com eles É bem diversificado É bem diversificado Que bom E professora Você percebe um diferencial desses alunos Que participam do projeto de extensão Que tem esse contato com a comunidade? Muito É até interessante porque às vezes Nos alunos do curso em si Nós não temos como acompanhar muito depois Então vamos dizer A gente torce para que tenha sido uma coisa legal Que eles aproveitem Mas não temos como acompanhar muito Já os extensionistas Eu tenho visto Um crescimento muito grande Primeira coisa É a desinibição Porque você tem que pegar um assunto Passar esse assunto Às vezes Ter jogo de cintura Por causa da diferença entre as pessoas Então a primeira coisa é a desinibição A segunda coisa É trabalhar em grupo mesmo Porque são vários bolsistas Tentando resolver questões ali do dia a dia O que vai ser melhor Como que a gente pode usar a criatividade Para levar isso Às vezes uma pessoa que tem muita dificuldade Como Passar por aquela dificuldade Superar aquela dificuldade E levar o conhecimento Então eu sinto um crescimento Muito grande deles Além da desinibição Também E outra coisa Você ver pessoas Que não tiveram tanta oportunidade Quando eles De estarem estudando Quererem aprender alguma coisa Eu acho que isso vale muito E eles estão fazendo alguma coisa também Por essas pessoas Tem essa questão da ética Exatamente A ação social É a ação social Então eu acho que mexe muito com eles Também isso Nessa questão Então com certeza Quem participou pelo menos um semestre Do projeto Saiu dali Diferente de quando entrou E para melhor Que bom E professora Quais são as perspectivas Para esse ano de 2015 Vocês já estão com uma turma Em andamento Mas terão uma outra turma No segundo semestre Exatamente Quais que são as perspectivas Para o projeto Agora em 2015 Bom Esse ano de 2015 É realmente continuação Está trabalhando com essa turma agora Com a próxima turma No segundo semestre Vou fazer uma proposição De um segundo módulo Que seria um curso Um pouquinho Menos básico Vamos dizer assim Não é um curso avançado Mas que vai um pouquinho além E só que Nós ainda não temos fomento Para esse projeto Mas esse projeto Já vai ser escrito agora E nós vamos levar Esse projeto Para alguns outros caminhos Porque a ideia É ir além mesmo Fazer um módulo 2 Desse curso E aí Só que Em funcionamento mesmo Só a partir do ano que vem Então eu digo Para esse ano Solificar essa etapa Que é esse primeiro módulo E planejar Esse segundo módulo Que a ideia É colocar para funcionar No ano que vem E o que vocês percebem Entre os alunos Do curso Que eles Elogiam no projeto Quais os pontos positivos Que eles Os alunos Vêm no projeto Conseguem Um outro emprego Conseguem uma melhoria de vida A partir do curso Que eles fazem Bom Eu tenho tido Algum feedback Com relação a isso Nós fizemos Um convênio Com uma ONG Com a Rede Cidadã Que é uma ONG De contagem Que trabalha Esse lado De tentar Colocar as pessoas Que fazem esse tipo De curso Não só esse curso Como outros cursos Também Gratuitos Eles preparam Um pouco Esses alunos Conversam um pouco Sobre profissão Sobre o que querem Dar vida Então eles fazem Um trabalho legal Sempre no finalzinho Do curso E eu tenho tido Contato Justamente para saber Como está sendo O andamento Então eu tenho tido Notícias realmente De que algumas pessoas Estão sendo indicadas Inclusive empresas Não só para Essa parte do trabalho Informal Então a gente quer Solidificar isso Para saber Realmente as respostas O que que os alunos Importante também A gente sempre faz Um questionário No final do curso Que eles não precisam Colocar nome No intuito De melhorar o curso mesmo Perguntar o que que vocês gostaram O que que não gostaram O que que foi mais difícil Sugestões Isso também é uma maneira Para tentar melhorar Mas essa questão Essa ligação Com a Rede Cidadã A gente quer continuar Tentar mesmo acompanhar Quais pessoas que realmente Seguiram esse caminho Dificuldades O que que foi bom E tudo Então Nesse aspecto A gente está Digamos que Engatinhando Porque nós temos Poucas respostas ainda Com relação a isso Mas queremos continuar Professora Thiago Muito obrigada E bom trabalho Para vocês no projeto Muito obrigada Obrigada O PUC Comunidade de hoje Fica por aqui Acesse o site Da Pró-Reitoria de Extensão E fique por dentro Das novidades Pucminas.br Barra Proex Você também pode enviar Sua dúvida Comentário Ou sugestão Para o e-mail Que aparece na tela Puccomunidade Arroba Pucminas.br Espero você no próximo programa Até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti